A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida nesta oportunidade. Estaremos lendo o Salmo 139, versículo 1 ao versículo 8, aonde diz assim a partir do versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por detrás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me aceitam, me levanto. Conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando. Sabe todos os meus passos, ainda que haja em mim palavras. Sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me sondas. Deus, tu me cercas em volta. Tua mãe me repousa. Tal ciência é grandiosa. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está a minha cama, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Aleluia, glória a Deus.